Como as cores no retrato o tempo insiste em desbotar As lembranças que eu guardei estão todas a murchar Ao fechar os olhos me transporto ao dia mais feliz E meus sonhos modificar um destino tão sombrio O calor do dia envolve nossas mãos Um fantasma do tempo, um sentimento que não chega ao fim Misturando amor e dor, seu sorriso sempre viverá dentro de mim Quando a voz cai, a saudade traz a lembrança do seu rosto E uma lágrima se torna um santuário Uma flor que cai, o silêncio põe a lembrança dessa história E a ecoar, brilhar, estrada despertará Em nossos braços de som Essa nossa melodia o tempo insiste em desgastar Harmonia a ressoar por um mar de solidão Duas almas sem trelação no infinito a dançar Mesmo um rio de lágrimas em imagem do luar Nossos sonhos já não podem perecer Preservados pra sempre, eternamente no meu coração Quando a flor desabrochar A promessa vai se transformar Em oração Mas há um fim é o que faz de mim Uma chama contra o vento Existindo a dor em meio à tempestade Sem me entregar, tento disfarçar Viz lágrima se torna um mar de solidão E se torna um mar de solidão E se torna um mar de solidão A nossa vida já está Quando a noite cai, a saudade traz A lembrança do seu rosto E uma lágrima se torna um santuário A flor que cai, o silêncio faz A lembrança dessa história ecoar Brilhar, estada das pernas E uma lágrima se torna um mar de solidão É o que nos faz acreditar Que mesmo Deus não vai nos separar A lembrança do seu rosto 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 E uma lágrima se torna um mar de solidão Tchau, tchau.